Por causa de um câncer, Gilberto operou a próstata. Ele conta que se não fossem os exames exigidos pela empresa em que trabalha, dificilmente teria descoberto a doença a tempo de tratar. Gilberto não tinha o hábito de fazer exames preventivos. Eu não sentia nada. Eu descobri por acaso, fazendo um exame de rotina, que a empresa pede todo ano, senão nunca tinha descoberto. Estava aí até hoje, hoje já devia estar até final de carreira. Assim como Gilberto, quase um terço dos homens não tem o costume de ir aos hospitais para acompanhar a saúde. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde aponta que barreiras culturais interferem na prevenção de doenças. Uma das consequências da busca tardia pelos serviços de saúde é que os homens morrem mais cedo que as mulheres e de doenças que poderiam ser prevenidas, como infarto, derrame e câncer. Por isso, na semana do Dia dos Pais, o Ministério da Saúde vem reforçar a importância da prevenção entre os homens. Foi lançado o Guia do Pré-Natal do Parceiro e o Guia da Saúde do Homem para o Agente Comunitário da Saúde. A ideia agora é instrumentalizar ainda mais esses profissionais que estão lá na ponta, para que eles possam trabalhar isso de forma efetiva e tendo, na verdade, uma diretriz do Ministério da Saúde, uma normatização, para que todos sigam, vamos dizer assim, esse protocolo de atuação. Nós queremos estimular os homens a fazer saúde preventiva, acompanhando as suas esposas ao pré-natal. Neste momento, que é o momento em que eles mais participam do acompanhamento das esposas, vão ao posto de saúde e queremos capturá-los para fazer os exames, para incentivá-los a cuidar da sua saúde preventivamente.